O Lelê Dois anais, dois anais da nossa história Vamos encontrar Personagem de outrora Que iremos recordar Sua vida, sua glória Seu passado imortal Bebeleza A nobreza do tempo colonial O Lelê O Lá Pega no cantoê Pega no cantoê Pega no cantoê O Lelê O Lá Pega no cantoê Pega no cantoê Pega no cantoê O Lelê O Lelê O Lá O Lá O Lá Pega no cantoê Pega no cantoê Pega no cantoê Ô lele, ô lala, prenda no cantoê, prenda no cantoá, no cantoá. Senhora dona me canta, traz seu filho pra cantar. Para o rei que vem de longe, pra poder me visitar. Esta noite ninguém chora, ninguém pode chorar. Que beleza, a nobeza que visita o lugar. Ô lele, ô lala, pega no cantoê, pega no cantoá. Ô lele, ô lala, pega no cantoê, pega no cantoá. Ô lele, ô lala, pega no cantoê, pega no cantoá. Ô lele, ô lala, pega no cantoê, pega no cantoá. Ô lele, ô lala, pega no cantoê, pega no cantoá. Ô lele, ô lala, 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 pega no cantoá.